A Câmara dos Mosteiros removeu das ruas da zona baixa do município todos os contentores de lixo no quadro da implementação do projeto piloto de recolha de lixo ao domicílio. O projeto, iniciado na segunda-feira, 18 de dezembro, tem a duração de seis meses, seguindo-se uma avaliação para corrigir deficiências e ver a possibilidade do seu alargamento a outras localidades do município. Durante a fase piloto, a recolha é feita sem separação do lixo, mas a ideia, segundo explicou o presidente da Câmara, na fase posterior, será separar o lixo, nomeadamente lixo seco, molhado e orgânico, sublinhando que, durante o período experimental, a Câmara vai continuar a sensibilizar a população de modo a garantir a adesão das pessoas à iniciativa que visa contribuir para um município mais limpo e mais saudável, conforme informou a agência cabo-verdiana de notícias. A remoção dos contentores das ruas vai contribuir, assim, para a saúde pública e para manter as ruas limpas, afirmou a mesma fonte, já que não há possibilidade de os mesmos serem derrubados pelos animais que procuram alimentos, nomeadamente cães. Para implementar o projeto piloto, a Câmara passou a contar, desde agosto, com mais duas viaturas apropriadas para a recolha de resíduos sólidos urbanos, cobrindo todo o litoral do município dos Mosteiros. A recolha domiciliária é feita três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas-feiras, no período da tarde, e no comércio retalista, às terças, quintas e sábados, também no período da tarde. O presidente da Autarquia, Mosteirense, Fábio Vieira, mostrou-se convicto do sucesso do projeto e na colaboração dos munícipes na recolha porta a porta dos resíduos sólidos urbanos no litoral dos Mosteiros.